A Casa Airtex é uma empresa que tem vários serviços no meio da telefonia e do mobile advertising, que é a propaganda no celular. Com o passar da apresentação, eu vou falar mais um pouco sobre como funciona esse sistema, como funcionam os serviços da Casa Airtex. Tá bom? Chegou um novo conceito na área de negócios e publicidade que permitirá que consumidores e empresas estejam completamente conectados. O nome desse negócio, o nome desta empresa se chama Publiceu.net. A solução para as empresas que anunciam e a solução para os consumidores que recebem essas propagandas. Só que tem um grande detalhe inédito em todo o mundo. É a primeira empresa de publicidade e propaganda que paga para as pessoas receberem e verem a propaganda das empresas que anunciam. Ambos ganham com isso. As empresas ganham porque elas pagam muito pouco para fazer a propaganda. E as pessoas ganham porque elas, além de ser bem informadas sobre promoções e descontos, elas ganham dinheiro por receber essa propaganda. Mas sobre como ganhar dinheiro, eu vou falar mais tarde com vocês. Quero falar um pouquinho mais sobre o mercado. O que é o mercado da propaganda e da publicidade? O mercado é a empresa que envia e a pessoa que recebe. Então, qual é a vantagem da Publiceu? Por que a Publiceu é interessante para as empresas e é interessante para as pessoas que recebem? Vamos lá falar sobre isso agora. Vantagens que o Publiceu oferece para o mercado. Primeira vantagem. Uma economia para as empresas de até 90% em relação à publicidade tradicional. O que você está querendo dizer com isso, Moisés? Quer dizer que a empresa que investia 10 mil reais ou 10 mil euros para ter o retorno que ela costumeiramente sempre tem, ela vai investir 10% deste valor. Ela vai ter uma economia de 90%. Então, ela investe, em vez de investir 10 mil, ela investe mil euros ou mil reais e tem o mesmo retorno, ou até um retorno muito maior dos clientes que ela está fazendo essa propaganda. Eu vou provar para vocês que o retorno é muito maior, tá bom? E com 10% do investimento, as empresas utilizam o nosso serviço e ainda uma parte desse investimento será distribuída para os parceiros. Para você que está assistindo esse vídeo, para você que vai se cadastrar no nosso negócio, para você que vai receber a propaganda no seu celular, ok? Tendência global, nos próximos 4 a 5 anos, mais de 80% das empresas do mundo terão aderido ao SMS Advertising. E a Publicell.net é a primeira empresa a trabalhar diretamente com esse produto, com esse serviço. Tá bom? No seu celular, você recebe SMS e MMS. O que é SMS? Mensagem de texto, MMS, foto torpedo e vídeo torpedo. E recebe também e-mail, porque no seu celular, você tem celular que você acessa e-mail, Facebook, internet, etc. De propaganda, de acordo com o seu perfil, sendo informado sobre as últimas novidades, obtendo desconto em compras, fica por dentro das notícias da sua cidade, do Brasil, do mundo e, claro, ganhando muito dinheiro com isso. Casertex, Itália, com sede no Brasil também. O envio do SMS é em 170 países e mais de 800 operadoras. Eu citei algumas aí abaixo de vocês, que são nossas parceiras nesse negócio. Mas nós temos mais de 800 operadoras em todo o mundo, tá bom? Temos licença pela Anatel, tá tudo liberado, tudo certinho no Brasil. Também tem licença em outros países que a Casertex também está presente. Então, fica tranquilo, não tem problema nenhum em recebimento. A cobertura em todos esses países é de 100% de cobertura. Todos os operadores recebem nosso SMS e também no caso do PubliSIM, a ligação está tranquila e garantida. Agora, eu quero que você preste bastante, já está prestando atenção, então continue prestando atenção. Tenha um foco maior agora, porque eu vou entrar no multinível. Eu vou entrar em como ganhar dinheiro com esse negócio. Presta bastante atenção, que a partir dos próximos slides eu vou começar a falar de valores, de como ganhar com este grande negócio. Ok? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e é a pergunta chave do nosso negócio. Quantas pessoas você conhece que tem celular? A maioria das respostas é todas, né? Todo mundo que eu conheço tem celular. Eu, Moisés, não conheço ninguém que não tem celular. Todo mundo que eu conheço tem um celular no bolso. Ok? Agora tem uma outra pergunta. Essas perguntas que eu faço para você, é para você enxergar o alcance deste negócio. A outra pergunta é, quantos celulares você viu hoje? Ou, quantas pessoas você viu falando no celular quando você estava na rua? Quer dizer, além das pessoas que você conhece que tem celular, existem muito mais outras pessoas que tem celular que estão interessadas e estão só esperando você falar desse negócio para elas. Lembrando para vocês, Brasil, julho, essa já é uma matéria de julho de 2011. Em julho de 2011, nós já tínhamos 220 milhões de celulares habilitados. Eu já mostrei para vocês que em outubro, nós temos 227 milhões. Já aumentou 7 milhões em poucos meses. É um crescimento de 16,66% em relação ao ano passado. Para vocês terem uma ideia, a internet cresceu apenas 9% e apenas já é uma grande coisa. Eu estou falando apenas, mas 9% de crescimento é muita coisa. E 16, então, é um absurdo. É um crescimento assustador. E tem, apesar de todos esses celulares, você pode ir nos shoppings. Tem mais celulares ainda para entrar no mercado. É 227 milhões. Só os que já são habilitados. Fora o que estão para ser vendidos aí nas lojas e nos shoppings de todo o Brasil e todo o mundo. Ok? Então, imagina você ter um negócio que já tem 220 milhões de pessoas só esperando você falar desse negócio. Só esperando você para ir lá e cadastrar elas e ensinar como ganhar dinheiro com esse negócio. Já pensou? É, para quem pensa que a bola da vez é imóveis. Não. Quem vai ganhar muito dinheiro hoje no mundo é quem investir em imóveis. Ah! Ou então, você pode pensar, quem vai ganhar dinheiro no mundo é quem investe em automóveis. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando você acordou hoje? Você acordou com o pensamento assim, hoje eu vou sair de casa e vou comprar um apartamento. Foi isso que você pensou hoje de manhã? Duvido muito. Ou melhor, você saiu de casa hoje e pensou, hoje eu vou sair de casa e vou comprar um carro. Está tudo preparado, eu vou comprar mais um carro para mim. Foi isso que você pensou? Eu duvido muito. Mas, com certeza absoluta, você recebeu uma ligação hoje no seu celular. Você recebeu um SMS no seu celular, hoje você enviou um SMS do seu celular. Vocês estão entendendo a oportunidade de ganho? Vocês estão enxergando essa grande tendência do que é a internet, do que é a telefonia, do que é o mobile advertising? Agora, completando essas pessoas que você pensou, você deve ter pensado com certeza, ah, eu conheço todo mundo que tem celular. Tudo bem. Todas as pessoas que você pensou, eu imagino que foram umas 200, 300. Porque você tem pessoas no Facebook, no Orkut, no MSN, no Skype, tem seus parentes diretos, seus amigos de faculdade, amigos de trabalho. Tem muita gente que você conhece que tem celular. Mas, vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com um número pequeno. Eu não gosto de trabalhar com números muito grandes. Eu vou trabalhar com um número totalmente irrisório. Um número fácil de somar e de multiplicar. Então, eu vou trabalhar com 10 pessoas. Eu vou fazer de conta, eu vou fingir que você conhece apenas 10 pessoas que tem celular. Tá bom? Esquece essas mil que você conhece. Vamos trabalhar com 10 somente. Será que se eu colocar apenas 10 pessoas nesse negócio, ou se eu conhecer apenas 10 pessoas no negócio, eu vou ganhar muito dinheiro com ele? Vamos ver? Vamos ver. Exemplo de como criar e ganhar com a sua própria rede. Exemplo. Indicando 10 pessoas e cada um indicando outras 10 pessoas, você ganha até o quarto nível de indicação com esta fórmula. Vamos lá. Você. Você se cadastrou no negócio. Tá cadastrada, tudo certinho, sem problema nenhum. Então, quando você se cadastra, você recebe um site da nossa empresa. Um site totalmente gratuito. Você não paga por esse site, não paga por nada. E quando você receber esse site, você recebe um link. Esse link é o link que você vai passar para as pessoas se cadastrarem como você também se cadastrou. Da mesma maneira que você se cadastrou, você também vai ter o mesmo direito, vai ter o mesmo site, a mesma fórmula, o mesmo link para passar para os seus amigos. Ok? Então, você indica 10 pessoas. Você fala com 10 amigos. Com o primo, com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com o amigo de faculdade, com o namorado. E quem mais? Falta uma pessoa. Vamos ver com o cunhado. Pronto. O cunhado sempre tem que estar dentro das coisas. O cunhado não tem como você se livrar dele. Então, também, a décima pessoa é o cunhado. Tá bom? Pronto. Já conseguiu 10 pessoas. Quando você cadastra essas 10 pessoas, ela também recebe o site, recebe o link e elas também têm o mesmo direito que você de indicar 10 pessoas também. Então, além de fingir que você só conhece 10 pessoas, eu estou fingindo que essas 10 pessoas também apenas conhecem 10 pessoas. Tá bom? Então, quando as 10 pessoas cadastrar 10 pessoas, no seu segundo nível, você vai ter 100 pessoas cadastradas. Olha o poder da multiplicação. Você só conhece 10, mas as 10 conhecem 10 pessoas. Então, quando essas 100 pessoas também receber o link e começar a cadastrar amigos, parente, primo e etc. E o cunhado delas também, é eles, você, no seu terceiro nível, vai ter mil pessoas cadastradas, que são 10 pessoas vezes a 100 que você tem no seu segundo nível. E quando essas mil pessoas também colocar 10 pessoas no negócio, no seu quarto nível, você terá 10 mil pessoas cadastradas. Para por aí. Por que para por aí? Não tem o quinto nível do negócio. Porque se tiver o quinto nível do negócio, nós não conseguiremos pagar todas as pessoas. Você está trabalhando com um negócio sério. Eu imagino que você que está aqui assistindo esse vídeo, já tenha participado de alguma empresa de marketing de multinível. E essa empresa de marketing de multinível, você falou para os seus amigos, para a sua família, você deu sua credibilidade, deu sua caradapa e de repente sumiu. Cadê a empresa? Não existe mais. Eu quero dizer para você que o nosso projeto, temos esse projeto há mais de 6 anos, esse projeto. Nós iniciamos com o nome de PSMS, mas pelo fato de nós não termos cobertura 100% nacional no Brasil, nós tivemos que dar uma pausa no negócio e conseguir essas coberturas por respeito a você que já se cadastrou nesse negócio. E a novidade que eu dou para você é que todas as pessoas que você cadastrou na antiga PSMS estão mantidas na sua rede. Ok? Então, agora o nosso negócio se chama Publiceu.net. E agora eu quero falar sobre ganhos. Agora eu falei como você faz para multiplicar a sua rede. Agora eu vou mostrar para você quanto você recebe por cada SMS que você receber e cada SMS que a sua rede receber. Ok? Presta bastante atenção. Exemplo de quanto ganhar com a própria rede. Quando você receber um SMS, você vai receber 6 centavos pelo SMS que chegou no seu celular. Tá bom? Quando você receber o SMS da Publiceu. Agora, lembra que você tem 10 pessoas cadastradas no primeiro nível? Quando essas 10 pessoas do primeiro nível, cada uma receber um SMS, elas vão ganhar 6 centavos por cada SMS que elas receberam. Mas, você, por ter cadastrado essas pessoas, vai receber 4 centavos de SMS do primeiro nível. Nível das 10 pessoas que você cadastrou diretamente. Ok? Esses 4 centavos não saem dos 6 centavos que elas recebem. Não. Elas recebem 6 centavos e a empresa, o dinheiro sai da empresa. A empresa Publiceu paga a você 4 centavos por cada SMS do primeiro nível. Mas, lembram-se, essas 10 pessoas do primeiro nível cadastraram outras 10 pessoas. E você tem 100 pessoas no segundo nível do negócio. Então, quando essas 100 pessoas receberam SMS no celular delas, elas vão ganhar 6 centavos também, porque elas têm o direito de ganhar dinheiro pelo próprio SMS. E você, por estar no topo desse nível, você vai receber 3 centavos de cada SMS recebido no segundo nível. A mesma coisa no terceiro nível. 2 centavos por cada pessoa do seu terceiro nível e 1 centavo de real ou de euro, depende do país que você está. 1 centavo pelas 10 mil pessoas cadastradas no seu quarto nível. Ok? Pessoal, eu estou fazendo o exemplo de apenas 10 pessoas. Eu estou fingindo que você conhece somente 10 pessoas. Com esse negócio e com essa fórmula de rede, você teria ganho por dia, neste dia, você teria ganho 123 reais e 46 centavos por dia. Ou então 123 euros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 123 reais ou euros por dia, você pode ganhar com esse negócio, se calatrar somente 10 pessoas. Pessoal, eu estou falando de 10 pessoas. Eu não estou falando das 200, 300 que você conhece que tem celular, não. Eu não estou falando das 227 milhões que tem só no Brasil. Nós temos um bônus extra, ok? Está escrito embaixo, bem pequenininho aí para vocês. De cada afiliado do seu primeiro nível, quer dizer, cada pessoa direta que você cadastra, a empresa paga para você mais 50 centavos só para você ter cadastrado pessoas no seu primeiro nível, as pessoas diretas a você. Então, além dos SMS, você ganha 50 centavos por cada pessoa direta que você cadastra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro para nenhum investimento. Agora, eu estou falando disso de um dia. Vamos passar para um mês? Vamos ver como é que funcionaria o ganho de um mês desse negócio? 123 reais por dia? Vamos lá, vamos ver. Vou passar para o próximo slide agora. Como que seria um ganho em um mês de negócio? Um trabalho de um mês? Vamos lá. 123 reais e 46 centavos vezes 30 dias. Ou então 123 euros vezes 30 dias. Vamos fazer a conta? Vamos lá. 3.703 reais e 80 centavos você ganharia em um mês de negócio. Pessoal, eu estou falando de um negócio que você indicou apenas 10 pessoas e ensinou o negócio para elas. É a multiplicação. É o poder da multiplicação que o Marketing Multinível oferece para você e oferece para as pessoas que você está cadastrando. É só cadastrar e ensinar pessoas que você pode ganhar 3.700 reais ou 3.700 euros por mês. Pessoal, eu conheço muita gente. Eu conheço diretores de empresas que não ganham esse dinheiro. Eu conheço pessoas que trabalham mais de 12 horas por dia e não ganham esse valor por mês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe quanto que você tem que pagar para entrar nesse negócio? Não, você deve perguntar. Não, para ganhar 3.700 eu tenho que pagar no mínimo 1.000 reais. Eu tenho que pagar no mínimo 1.000 euros para ganhar 3.000 euros por mês. Pelo menos, e é um grande lucro, você pagar por mês 1.000 euros para ganhar 3.700, vale a pena. Não vale a pena? Concorda comigo que vale a pena? Eu investiria esse valor para receber 2.000 a mais, não é? Mas, se eu disser para você que esse negócio é totalmente gratuito, você não paga nenhuma mensalidade por mês. Mas não, vem cá, eu não pago a mensalidade, mas eu pago alguma coisa para entrar. Eu tenho que investir em alguma coisa, não é possível. A empresa não vai me pedir nada, ela vai me pagar tudo isso, não vai me pedir nada para cadastrar. É totalmente gratuito. Não é que nem aquela empresa que eu entrei que eu tenho que investir 10.000 reais e receber uma tonelada de produtos na minha casa. Não é que nem aquele marketing multilíbrio que eu paguei 2.000 para entrar, ou aquele que me cobra 900 reais para entrar. É diferente? O que é isso? Isso que está diante de você é o primeiro marketing multinível do mundo, totalmente gratuito. Você não paga nada, absolutamente nada para entrar. Nós respeitamos você, nós respeitamos o seu negócio, respeitamos a sua família. Não vamos fazer você vender casa, ou vender apartamento, ou vender carro para entrar no negócio. Não, é totalmente gratuito. Esse negócio é para qualquer pessoa. É para aquele garoto que você andou, você estava de carro hoje no farol. Sabe aquele garoto que estava fazendo malabalhas no farol? É, ele não tem dinheiro, ele está fazendo aquilo para ganhar o pão de cada dia. Mas pode ter certeza, ele tem um celular no bolso dele e você pode mudar a vida dele colocando ele nesse negócio. Você pode dar outra perspectiva de vida para esse garoto. Chega, chega dessa era de negócios de marketing multinível, que são só para pouco, são só para quem pode investir, são só para quem pode pagar. Não! Publiceu.net, o primeiro marketing multinível que qualquer pessoa pode participar. Qualquer um, indiferente da sua classe social, do que você tem no bolso, do que você tem na sua conta. Ok? Desculpe pelos abafos, eu sou apaixonado por esse negócio. Eu acredito, eu sei o que eu estou oferecendo para vocês, eu sei do que eu estou dentro. São seis anos de projeto, trabalhando nesse negócio todos os dias, até que ele fique 100%, até que ele fique funcionando de verdade. Cobertura 100% no Brasil, 100% em Portugal, 100% na Itália, 100% na costa do Marfim, na África do Sul. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora, hoje é dia 29 de outubro, ou é dia 30, desculpa, eu não estou lembrado. Acho que hoje é dia 30 de outubro de 2011. Hoje, nós temos mais de 40 mil pessoas cadastradas na costa do Marfim, na África. 40 mil pessoas, dia 17 de novembro, vai ter um grande evento na costa do Marfim, para 4 mil pessoas, um evento da Casertex, da Publicel. Não temos dúvida nenhuma que nós vamos mudar a vida de muita gente lá. Ok? E eu convido você a participar desse grande evento ali na costa do Marfim. Você que está aí na Angola, país que fala português, que está assistindo esse vídeo, se prepara, fala para os seus amigos, divulga esse negócio. Vamos ajudar as pessoas, vamos mudar a realidade das pessoas no seu país. Ok? Eu tenho uma coisa a mais para mostrar para você, negócio. Preste atenção na tela, olha só esse slide. Olha só. Este é um exemplo de apenas um SMS por dia. Eu estou falando de um. Eu fiz o exemplo de só 10 pessoas e somente um SMS por dia. Você pode ganhar 3.700 euros ou reais por mês. Agora, faça as contas. Faça as contas. E se fossem dois SMS por dia? E se fossem três? Cinco? Dez? E se fossem 10 SMS por dia? E se fossem 20 SMS por dia? Pessoal, multiplica 3.700 por 20, mas não faz isso não. Não faz isso não. Porque quando alguém vê um valor muito grande, a pessoa pensa que é mentira. Não. Como é que eu posso ganhar mais de 70 mil reais ou 70 mil euros num negócio gratuito? Porque eu não estou pagando nada para entrar, nada para investir. Não estou pagando nada. Como isso pode acontecer? Publiceu.net Esse é o nome do negócio que vai mudar a sua vida e a vida dos seus amigos, das pessoas que você mais ama. Acredite nesse negócio. Invista. Vista a camisa dessa empresa. Vista o uniforme dessa empresa. Seja parte... Faça parte do nosso time. Você não vai se arrepender. Você está entendendo o quanto você pode ganhar com esse negócio? É incrível. Cada dia que passa, eu fico cada vez mais apaixonado por esse negócio. Publiceu.net E é fácil. A pessoa que te mandou esse vídeo, com certeza ela te mandou também um link. Clica no link e faz o cadastro. Ok? Você se cadastra totalmente gratuito. Assim que você finalizar o seu cadastro, você já está ativo e está autorizando a Publiceu a enviar SMS, MMS e e-mail de propaganda no seu celular. Tá bom? Então, terminou o contrato, clicou em cadastrar, pronto. Você já está preparado para receber o SMS na mesma hora. Ok? Após isso, pessoal, convide os seus amigos, manda o link que você também tem para todos os seus conhecidos, familiares, para se cadastrar na Publiceu. Aumente os seus lucros, tornando-se parceiro do nosso sistema. Ok? Eu vou ensinar aqui como é que se cadastra, para você que não tem nenhuma dificuldade, como se cadastrar, não ter problema nenhum. Eu não quero que ninguém tenha dúvida de nada. Ok? Ó, você está vendo esse link que está na tela, esse link em amarelo? Então, você vai receber um link bem parecido com esse da pessoa que te convidou, da pessoa que te mostrou esse vídeo. Tá bom? Então, clica no link. Quando clicar, você vai entrar em uma página bem parecida como essa aqui. Bem igual a essa. Tem o nome da pessoa e a foto da pessoa. Presta bastante atenção se é realmente a pessoa que te convidou. Ok? É a pessoa que te convidou? Ótimo. Perfeito. Perfeito. Então, a página é exatamente igual a essa, bem parecida, só que está em português ou então está em espanhol ou está em inglês. Tá bom? Então, clica em cadastre-se ou registrate ou de acordo com a língua do seu país. Ao clicar em cadastre, vai abrir essa tela que eu estou mostrando para vocês. A tela de cadastro. É o formulário para você preencher. Presta atenção quando for digitar o DDD. Presta atenção quando for digitar o celular. Tá bom? Não erre. É muito importante. Porque se você errar, você pode não receber dinheiro, não receber SMS no celular. Tá bom? Preencha a operadora corretamente também. E abaixo está escrito. Quantos SMS você quer receber diariamente? Eu coloquei 20. Você coloca quando vocês quiserem. Quanto mais você receber, mais dinheiro você ganha. Tá bom? Depois de preencher tudo corretamente, clica em li e concordo e cadastrar. Ok? Após se cadastrar, você vai... Lembra aquele questionário que eu falei que vocês recebem? Para nós definirmos o perfil de vocês. Se você gosta de comida doce ou salgada, carro grande, carro pequeno. Indiferente. Se tem filho ou se não. Se é homem ou mulher. Indiferente. Responda a todos os questionários. E se tem alguma resposta que não é exatamente o seu perfil, responda o mais próximo possível. Que seja parecido com você. Ok? É muito importante que você preencha todos os requisitos. Porque isso vai definir quais são as... O tipo de propaganda que vai chegar no seu celular. Ok? Terminando isso, clica em registrar-se ou cadastre-se. Só para concluir o seu cadastro. E automaticamente você vai direto para o seu site. O site, o nosso back office que nós oferecemos para os nossos parceiros é exatamente igual a esse. Você tem quantas pessoas estão cadastradas no seu primeiro nível 1, nível 2, nível 3. Tem a estrutura. Você pode ver quem são as pessoas. Você pode mandar mensagem para as pessoas que estão cadastradas abaixo de você. O balance quer dizer quanto você tem para receber. Banco. E-commerce para você fazer compra. Mas também tem uma opção muito importante. É o que eu quero enfatizar para vocês. E presta atenção no que eu vou falar. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar em contratos e download. Quando você clicar em contratos e download, vai abrir uma janela. Não, não, vai abrir uma... Na mesma página, vai abrir essa opção abaixo para vocês. Clica na primeira opção e baixa o contrato no seu computador. Bom, quando você baixar o contrato, imprima ele. Imprime o contrato e assina. Ok, pessoal? É muito importante que você assine o contrato. Por que tem que assinar? Existe uma lei no Brasil que nós não podemos mandar propaganda no seu celular sem a sua autorização. É muito importante que vocês façam isso. Tá bom? Ao assinar, escaneia o contrato e envia para... Desculpa. Envia para cadastro.com.br Publicel.net Cadastro arroba publicel.net Ok? Como é que eu faço para enviar? Escaneia, tira foto de câmera digital. Tira foto do celular. O arquivo você manda para nós. Ok? Se você não tiver câmera digital, não tiver foto, não tiver... O seu celular não tira foto. Pede para o vizinho, para o amigo. Dá um jeito. Tá bom? Nós precisamos desse contrato para ficar tudo bem com a lei, porque nós entendemos que a empresa que não respeita a lei do país, ela não respeita as pessoas que estão dentro do negócio. Entendeu? Então, veste a camisa com a gente. Assine o contrato e manda para nós para ficar tudo certo, tudo legalizado, sem problema nenhum. Ok? Bacana? Legal. Tudo certinho. E agora, você vai voltar para o seu back office. Quando você voltar para o seu back office, presta atenção. Abaixo, aqui, tem o seu link de cadastro. Vou até mostrar aqui para você. Está bem discreto. Essa manchinha azul que vai aparecer na tela de vocês, mostra onde é o link para você passar para as pessoas se cadastrarem. Então, copia esse link e manda para o seu amigo, para o seu primo, para o seu vizinho, para o seu cunhado. Não esquece do cunhado, hein? O cunhado tem que se cadastrar também. Então, manda para todo mundo que você puder, todo mundo que você conhecer. Quanto mais pessoas você cadastrar, mais dinheiro você vai ganhar, como eu acabei de mostrar para vocês, acabei de mostrar nesse negócio. Ok? Só tenho a agradecer a presença de vocês e deixar um recado para todo mundo. Seja trader. Seja nosso representante comercial. Entre no nosso time. Se você acha que dá para ganhar muito dinheiro apenas recebendo SMS no celular, eu digo para você. Seja trader. Para você ter uma ideia, o trader vende todos os nossos serviços. E o primeiro ganho do trader, direto, é tudo que ele vende, ele já ganha 20%. Quer dizer, vendeu 10 mil reais em SMS ou algum serviço da nossa empresa, você já ganha automaticamente 2 mil reais. Ok? 2 mil euros, depende do país que você está. Então, seja o nosso representante comercial. É essa maneira que o SMS vai chegar mais rápido no celular das pessoas. Nós já temos vários traders no Brasil. Temos muitos traders na Itália. O negócio na Itália está muito forte. Nós temos uma pessoa muito importante lá, o Luigi. Está fazendo um trabalho fantástico na Itália. Em Portugal também já temos os nossos traders. Então, só falta você. Muita gente está ganhando dinheiro com esse negócio sendo o trader da empresa. Então, falta você ganhar também. Não apenas recebendo SMS, mas também sendo o trader do nosso negócio. Assim, você vai acelerar. Mais pessoas vão receber SMS. Mais pessoas vão ganhar dinheiro. E cada vez mais o nosso banco de dados vai crescer. E todo mundo ganha com isso. Ok? Um trader também é um parceiro. Ele ganha recebendo SMS e ganha vendendo serviços da Casertex Publiceu.net. Tá bom? Muito obrigado a você que está assistindo a minha apresentação, a minha palestra. Desculpa se eu gritei muito. Desculpa se eu alterei a minha voz. Se eu me empolguei em algum momento. É porque eu sou apaixonado por este negócio. Eu só quero desejar mesmo muito sucesso. Se você está aqui para trabalhar. Se você é uma pessoa de garra, de vontade. Que não se conforma com a situação que você está. Que quer ter um resultado diferente na sua vida. Como diz um grande líder que eu tenho para mim. Roberto Chinachick. Ele diz. Se você quer mudar a realidade do seu momento. Você precisa começar a fazer coisas diferentes do seu dia a dia. Quer ter resultados diferentes? Tome atitudes diferentes. Então, vista a camisa, vista o uniforme da nossa empresa e vem conosco. Vem conosco porque se você quer trabalhar, se você quer ganhar dinheiro, se você tem garra. Então, é você mesmo que nós estamos procurando. É você mesmo que nós estamos precisando. Tá bom? Desejo muito, mas muito, muito, muito sucesso a todos. Muito sucesso a você que está assistindo a essa apresentação. Fale com a pessoa que te passou esse vídeo. Não perca a oportunidade. A oportunidade é uma coisa que não vem sempre. Vem às vezes. Então, aproveita. Agarra esse projeto. Porque, às vezes, Deus nos dá oportunidades que realmente mudam as nossas vidas. E nós nem sabemos que é Deus que está colocando na nossa frente. Ok? Deus abençoe a todos. Mais uma vez, desejo muito sucesso.